É, é, vocês sabem porque o policial não gosta de sabão, vou dizer pra vocês, porque ele gosta de detergente, por isso, é o segredo, negado, é o segredo é esse É, é, vocês sabem quando é que o passarinho ri, sabe não, né, é quando o cara joga ele na parede, que ele racha o bico O pobre é ir sem querer, mas não faça isso não, pessoal, viu, pelo amor de Deus, viu É, é, dentro do ônibus, né, o cara pergunta o cobrador, quanto custa o ônibus ao cobrador? 4 reais Aí o cara diz assim, pois manda descer todo mundo que vai comprar esse ônibus aqui, desce todo mundo que eu vou comprar É, é, tinha dois caminhões voando, né Aí o caminhão cai, aí o cara diz assim, aí meu amigo, por que caiu esse caminhão e outro não caiu? Aí o cara respondeu, por que esse que não caiu é o caminhão pipa? É, é, o menino na escola, né, e a professora diz assim, ó, quem ficar de pé, por que é burro? Aí fica a professora e o menino, e a professora responde, meu amigo, por que você ficou em pé? Eu fiquei com o pé da senhora, aí fiquei em pé também É, 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 o cara chega na casa do amigo, né, o cara assina televisão, né? Aí o cara diz assim, meu amigo, firme? Aí o cara responde, não, cara, é futebol, tu tá vendo não? Abestrado É, 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 o cara chega no cinema, né? Aí sim, meu amigo, me deu dois ingressos Aí o cara responde, para o Romeu e Julieta Não, cara, é para mim e a minha namorada O filme é uma coisa e o ingresso é outro Tu é doido, né? É, é, o cara chega na padaria e diz assim, maminha, quanto é um cafezinho? E o cara responde, dois reais E o cara, com açúcar Não, açúcar é de graça Depois me deu os dois reais de açúcar Que é de graça É, 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 é É, 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 é É, 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 o cara chega pro patrão e diz assim Patrão, eu quero aumento Porque tem três empresas atrás de mim Aí o patrão pergunta, quais as empresas? Água, luz e telefone Tá tudo atrasado, por eles façam o aumento, por favor Ré, é, 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 é Tomando banhozinho no Rio Acaraú, disse, é não, cara Eu tô me sujando aqui, ó Aí eu peguei e saí do Rio, tá aqui dentro da lama Me sujei todinho de lama É, eu tava na farmácia pra comprar um remédio pra dor de dente, né Aí passou um amigo meu, perguntou E aí, chupê, tá na farmácia? Eu disse, tô não, cara, eu tô aqui no bar E aí, meu amigo, bote mais uma Que eu quero ficar e bebo É, eu tava no campo jogando bola, né Aí o cara gritou, ê, chupê, tá jogando bola Aí o respondeu, tô não, cara Eu tô nadando aqui do Rio, ó Nadando aqui, aprendi a nadar E é bom demais nadar, ó É, eu tava com um copo de leite na calçada aqui de casa, né Pra tomar, né Aí o amigo meu passou, ê, chupê, vai tomar o leitinho, né É, não, cara Eu vou aguar as plantas Aí peguei o copo de leite na boleta e vou aguar pra aguar, ó He, he, he He, eu tava em casa jantando cuscuz com leite, né Aí um amigo meu chegou E aí, chupê, jantando cuscuz com leite Eu, é, não, cara Tô olhando cuscuzinho amarelo Leitinho branco Lindo, né He, he, he He, eu tava com o chapéu bem novo na cabeça, né Aí o cara passou por mim Ê, chupê, isso é o chapéu Eu respondi, é não, cara É o capacete De andar de moto He, he, he He, eu tava em casa almoçando feijão com farinha, né Aí um amigo meu chegou, chupê, tá almoçando feijão com farinha Eu disse, não, cara Eu tô olhando aqui pro feijão tão bonitinho Preitinho, feijão, a farinhazinha branca Tão lindo, né He, he, he Eu tava na praça, né Com o sapato bem novinho no pé, né Aí um amigo meu perguntou Chupê, pra sapatinho novo, né Eu disse, é não, cara É o patinete Que eu vou andar aqui na praça de patinete, viu He, he, he He, he O menino chega da escola, né Aí vai diretamente pro guarda-roupa Um bocado de bruxa nova Calça nova e grita Mãe, ei, o pai compou bruxa e calça nova pra mim E a mãe responde Cala, meu menino Depois do teu pai nem tu te nascido Foi o Ricardão He, he He, he O menino chega da escola, né Aba a geladeira pra tomar água, né Aí vem a geladeira cheia de carne Aí grita Mãe, ei, mãe O pai compou carne pra nós comer torrado E cozinhar Cala, meu menino Foi o Ricardão Depende do teu pai nem tu te nascido He, he O menino chega da escola Vê a mãe dele com um celular bem novinho De última geração Aí diz Mãe, ei O pai compou o celular novo pra você E a mãe responde Cala, meu menino Depende do teu pai nem tu te nascido Quem me deu esse celular Foi o Ricardão He, 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 he